Música Bom dia, meu nome é Francisco Sena, nascido em Lagoa Salgada. Sou formado em técnico de refrigeração, ensino médio completo. E estou morando em Natal há 25 anos, sempre estive envolvido com os movimentos sociais, associação de bairros, silicatos. Essa é a minha vida, essa é a minha luta. Por que você decidiu colocar seu nome à disposição para a pré-candidatura a vereador de Natal? Eu resolvi colocar meu nome para a pré-candidatura de Natal, por saber que posso contribuir muito com a minha cidade. Por me achar que sou um cara altamente preparado para ser vereador. E, acima de tudo, porque tenho visão política e ser o que é melhor para a minha cidade. Por esse motivo, eu coloquei meu nome à disposição e tenho certeza que serei uma opção com qualidade para a cidade de Natal. Qual a sua bandeira de luta? Minha bandeira de luta é lutar pela criança, pelo adolescente, o idoso. Preparando ele, o jovem, para o mercado de trabalho. E trazendo saúde e lazer para os idosos. E fazer com que o idoso tenha vez. Porque é um trabalho que eu sempre tive um sonho de lutar pela classe de idoso. Porque ninguém faz nada por ele. Então, essa é uma das grandes bandeiras. E também, uma das grandes bandeiras minhas é fazer com que eu esteja embaldido, Natal. Quero fazer projetos de leis que venham a se tornar a horta comunitária. Para que uma horta comunitária sirva de alimentação para as escolas. E também sei que estarei contribuindo para a limpeza da cidade. Quais as suas principais propostas? As principais propostas? Uma das primeiras é que, como eu falei, a criança, adolescente e idoso. É a principal proposta para ele lutar. E, segundo, lutar para que haja um transporte vínculo da nossa cidade. Criando o Domingo na Praia, que isso é um sonho, tenho certeza, de toda a comunidade. Para que nos domingos tenha um sonho para ir à praia de todos os bairros. E criando um transporte circular, onde todo o transporte coletivo possa circular em todos os bairros da zona norte. E é uma das grandes bandeiras desses companheiros sendo eleitos. É justamente lutar para que a zona norte seja um lugar que haja respeito. E que o poder público possa mais investir na nossa zona norte. Essa é uma grande bandeira do Francisco Sena. E também, essa é uma abramão. De fazer com que a escola com o Luiz Wanderleis, onde eu já estive com o professor Nazareno e até a Secretaria da Educação, fazer com que ela se torne a primeira escola profissional da zona norte. Se você for eleito vereador de Natal, você como morador da zona norte, você tem algum projeto voltado para essa região? Com certeza. Eu acho que o vereador, como qualquer político, ele tem que ter visão. Visão política. E uma das principais lutas minhas sendo eleitos é de lutar para que haja mecanismo, para que venha empresa para a zona norte, para que gere emprego e renda para esse povo, que é tão sofrido que é a nossa zona norte, ninguém faz nada por ela. E esse companheiro sendo eleito irá ser uma bandeira de luta, ir buscar mecanismo para que venha indústria para a zona norte, para que haja emprego aqui na zona norte. e o povo da zona norte se sinta orgulho de morar na zona norte. E eu pretendo, sendo eleito, ficar aqui no Gramoré, onde eu moro, no meu bairro, porque é um bairro que muita gente, aí vem, tem até vergonha de dizer que mora no Gramoré. E eu não quero jamais dizer isso. Gramoré já tem que lutar para que seja um bairro respeitável, que todo mundo se orgulhe de morar nele. Certo? Obrigado. 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 Obrigado.